Volta para falar da relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que vai ficar ainda mais abalada após a proibição dos americanos em viajar para o país asiático. A medida começa a valer depois do dia 1º de setembro. Com a proibição, a Coreia do Norte se torna o único país em que os norte-americanos não podem passear e conhecer. Geralmente o Estado proíbe as pessoas de entrar no território dele. E ele fez o contrário, está proibindo os nacionais dele de irem para outro local. Apenas jornalistas e trabalhadores humanitários podem solicitar exceções à restrição. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a proibição vale também para os norte-americanos que estão no país asiático. Provavelmente isso vai ser analisado pelo Poder Judiciário lá, como foi com o problema de migração. A decisão de proibir viagens à Coreia do Norte foi tomada após a morte de um estudante norte-americano condenado a 15 anos de trabalho forçado no país asiático. O estudante até chegou a ser libertado, mas estava em coma. As circunstâncias da morte e do coma não foram esclarecidas. A restrição ocorre num momento de tensão entre os dois países. A Coreia do Norte desenvolve um míssel capaz de atingir os Estados Unidos. É um problema muito grande, é um problema de relação diplomática muito grande e que a ONU é a única que pode resolver. Não tem outra saída. Embora não afete outros países, a decisão repercute fora do território americano e norte-coreano. Estou constrangido por perder os meus direitos e também perder a dignidade de ser uma pessoa humana, que pode ir e vir para qualquer lugar com segurança, com tranquilidade. Eu vejo como uma restrição total à liberdade individual e uma violação expressa aos direitos humanos. O governo norte-coreano criticou a decisão americana classificando como tentativa sórdida de limitar trocas humanas. Disse ainda que não há razões para que estrangeiros se sintam ameaçados e que todos são encorajados a visitar o país.